Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu aposto que você associou essa trilha sonora e essas fontes utilizadas na nossa abertura com aqueles filmes cheios de naves espaciais, robôs, tecnologia futurística e experimentos científicos. Você costuma ler ou ver histórias com essa temática por aí? Pois essas temáticas são muito presentes em narrativas de ficção científica. Ficção são todas aquelas narrativas que são imaginárias, ou seja, são narrativas criadas a partir da nossa imaginação. A ficção científica é um tipo de ficção com histórias criadas trazendo elementos científicos e tecnológicos como partes essenciais da trama. Vamos ver alguns exemplos? O viajante no tempo, pois convém que ele seja designado desta forma, estava nos explicando o assunto dos mais recônditos. Seus olhos cinzentos cintilavam e seu rosto, em geral pálido, exibia cor e animação. O fogo ardia e a luz suave das lâmpadas incandescentes, projetada pelos lírios de prata do lustre, fazia alusir as bolhas que despontavam e dançavam em nossas taças de cristal. Esse é o início do primeiro capítulo do livro, A Máquina do Tempo. E logo no nome do personagem, já identificamos uma das características da ficção científica, que é trazer temáticas como viagens no tempo, robôs e temas científicos. O personagem é identificado como o viajante no tempo, ou seja, já indica que será tratada uma possível viagem no tempo. Este livro foi um dos pioneiros neste gênero a trazer essa temática. Agora, vamos observar sobre a forma como é narrado. Já observamos que os verbos estão no passado. Então, quem está contando nos diz que isso já aconteceu. Além disso, estes verbos estão na terceira pessoa. Logo, o nosso narrador, ou seja, quem está nos contando essa história, está na terceira pessoa. Aparentemente, este narrador é um observador. Perceba que ele está observando o viajante no tempo, explicar a partir de sua perspectiva. Mas ele participa da cena. Como podemos observar no trecho final, dançavam em nossas taças de cristal. Observar os verbos e identificar quem é o narrador da história é uma estratégia que nos ajuda a nos situar dentro da narrativa. Vamos ver outro trecho desta obra? Acompanhem-me com atenção, porque precisarei ir de encontro a uma ou duas ideias de aceitação universal. A geometria, que vocês aprenderam na escola, por exemplo, fundamenta-se em um equívoco. Não acha essa premissa muito audaciosa? Inquiriu Philby, o indivíduo de cabelo ruivo que gostava de polemizar. Não lhes peço que aceitem nada se acharem que não há base para tanto. No entanto, em breve todos concordarão com minhas premissas. Aqui temos outro trecho de A Máquina do Tempo. E os travessões nos indicam os diálogos do texto. Se observarmos o conteúdo deste diálogo, percebemos que está acontecendo uma discussão. E o seu teor também traz a temática científica. Nela, observamos dois personagens discutindo sobre espaço-tempo. Os diálogos também podem nos indicar várias ideias trazidas no texto. Na ficção científica, encontramos muitas vezes uma ideia fictícia baseada em uma rejeição científica de algo que é real para nós. Ou seja, muitas histórias científicas baseiam suas tramas a partir de uma nova hipótese científica que vai contra uma ideia que acreditamos. Neste trecho, temos a afirmação do personagem sobre o fundamento da geometria, como conhecemos, ser equivocado. E, ao longo deste diálogo, seremos conduzidos, junto com os personagens, sobre os motivos que levaram a essa hipótese. Por se tratar de um contexto fictício, de viagens do tempo, em que a ordem natural do nosso mundo já foi desmentida, nós, como leitores, aceitamos estas ideias imaginárias e não nos causam estranheza nos argumentos apresentados. Algumas vezes, os livros deste gênero podem trazer reflexões mais profundas a partir de suas narrativas imaginárias. Em Admirável Mundo Novo, temos uma sociedade futurística alternativa que enxerga o avanço tecnológico como o único caminho para o desenvolvimento humano. O personagem principal, Bernard, se revolta e busca formas de se rebelar contra ela. Através das descobertas e reflexões do personagem, o leitor também é levado a refletir sobre sua própria sociedade e a mecanização do trabalho. Ou seja, mesmo trazendo realidades alternativas e histórias fictícias, a ficção científica também pode nos levar a reflexões e aprendizados. Por isso, também é importante analisar as ideias implícitas a partir do texto e dos diálogos. Outra temática muito interessante neste gênero é a dos experimentos científicos e criação de criaturas fantásticas ou com superpoderes. Wells, o mesmo autor de A Máquina do Tempo, escreveu O Homem Invisível, que contava a história de um cientista que passou anos obcecado pela fórmula da invisibilidade. Depois de muitas tentativas e anos de experiências, o cientista encontra a fórmula perfeita e testa em si mesmo. Porém, ele ainda precisava criar o antídoto para seu experimento. E coisas estranhas começam a acontecer na cidade enquanto ele corre contra o tempo e contra sua própria loucura. Ou seja, a ficção científica é um tipo de ficção que traz uma narrativa imaginária, que alia tecnologia e ciência com elementos fantásticos. Suas principais características são a ação gira em torno de fenômenos científicos, como viagens espaciais, viagem no tempo, vida extraterrestre, universos paralelos. Há uma forte presença de personagens robóticos, mutantes, alienígenas que se diferenciam do ser humano, existência de universos paralelos e viagens no tempo, tecnologias futurísticas como armas de laser, robôs de inteligência artificial e teletransporte. E seu objetivo principal é divertir, mas pode muitas vezes trazer reflexões sobre a vida em sociedade e crítica ao uso da tecnologia e da ciência. Agora, aposto que você observará melhor as características deste gênero e utilizará as estratégias que falamos por aqui. Que tal conhecer melhor as obras e autores mencionados nesta aula? Nós nos vemos em uma próxima aula e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!